No primeiro vídeo da história da turbina-vapor, eu contei desde a criação do Aeoliple na Antiguidade, que conforme vimos é considerada a primeira turbina-vapor da história, até a turbina de William Avery, em 1803. Eu sou o Ronaldo Peixe, você está no Turbivap, o canal da Turbina-Vapor, e se você ainda não viu o primeiro vídeo da história da turbina-vapor, não deixe de assistir. Eu vou deixar um link aqui na descrição, vou deixar um card aqui também, vai lá e dá uma conferida. Hoje vamos continuar a história da turbina-vapor, pra você conhecer os principais personagens diretos e indiretos dessa história. Pessoas empreendedoras e à frente do seu tempo, que desbravaram o desconhecido. Inventores de sucesso e fracasso, e mais do que isso, sonhadores que muitas vezes, seu destino se cruzam, histórias de fusões e aquisições históricas, e muitas outras curiosidades. Personagens que marcaram a época, e que até hoje suas obras ainda impactam e influenciam nossas vidas. Não deixe de assistir os outros episódios da história da turbina-vapor, e como sempre, deixe seu like ou dislike, se inscreve no canal e deixe um comentário aí, o que você acha mais interessante na história da turbina-vapor. Beleza? Um abraço e bom vídeo! O sueco Gustavo de Laval patenteou um separador de leite acionado por uma turbina mista dos projetos de Aeron e de Avery, muito melhorada, usando um rotor em forma de S, e obtendo uma patente em 1883, para uma versão melhorada. No entanto, ele logo desistiu de seu trabalho nesse tipo de turbina, e essa é a última das turbinas do tipo Aeron que se tem registro. Nessa época, Watt e outros já haviam tentado e falhado na criação de máquinas rotativas a vapor, e os franceses tinham acabado de começar a desenvolver as turbinas hidráulicas. Solomon Susser-Bernet funda a Susser Brothers em 1834, na Suíça. Os principais pontos fortes da Susser são o controle de fluxo e os aplicadores. A empresa é especializada em tecnologia de bombeamento, separação, mistura e aplicação. A partir de 1880, as máquinas a vapor, em particular, contribuíram para o crescimento para cerca de 2 mil funcionários. A Susser Brothers, em 1893, comprou alguns direitos sobre os motores a diesel. A Susser construiu seu primeiro motor a diesel em 1898. Atualmente, atua em equipamentos rotativos fornecendo produtos, soluções de serviços e reparos em turbinas, bombas, compressores, motores e geradores, sendo especializada em tecnologia de bombeamento, separação, mistura e aplicação. Isaac Babich foi um americano inventor e Eurívis profissional, que testava ligas de metal. Em 1824, ele fabricou o primeiro metal britânico fabricado nos Estados Unidos, a partir do qual vendeu artigos de mesa como Babich, Croschmann & Company. Como isso não teve sucesso financeiro, ele se mudou em 1834 para Boston. Lá, ele se envolveu como superintendente de uma fundição local, onde produziu o primeiro canhão de bronze dos Estados Unidos. Em 1839, ele inventou um mancal feito de uma liga metal de base de stand baixo atrito, o metal Babich, que hoje é amplamente utilizado em mancais deslizantes. Por esta invenção, ele recebeu em 1841 uma medalha de ouro do Congresso dos Estados Unidos e uma premiação de 20 mil dólares. Posteriormente, ele patenteou esse material na Inglaterra em 1844 e na Rússia em 1847. O Babich é mais utilizado como uma fina camada superficial de mancais de deslizamento e caracterizado por sua resistência ao atrito. Ele foi concebido para ser macio e facilmente danificado, o que sugere que pode ser inadequado para uma superfície de mancal. No entanto, sua estrutura é composta de pequenos cristais mais duros dispersos em um metal mais macio, o que o torna o composto metálico muito utilizado. Essas formulações de liga se tornaram tão populares que o nome Babich se tornou sinônimo do próprio material. Quando o estanho é usado como o metal mais macio, o atrito faz com que o estanho derreta e funcione como um lubrificante, protegendo o eixo quando a lubrificação for ausente. Quando falamos em equipamentos Washington, também vem à nossa mente as icônicas turbinas a vapor Washington. No entanto, Washington foi um percursor inicialmente em bombas de vapor. Em 1845, Henry Hoster Washington teve várias invenções que levaram à perfeição da bomba de vapor direta, entre 1845 a 1855. Patenteou em 1859 a bomba de vapor duplex e construiu o primeiro motor de sistema hidráulico duplex, amplamente adotado e usado por mais de 75 anos. Ele estabeleceu uma fábrica de bombas em Nova Iorque em 1859. A Wharton Corporation era uma fabricante americana diversificada que tinha suas raízes em Wharton e Bakker, um fabricante de bombas de vapor fundada em 1845. Aqui fica um comentário particular do canal Turbvap sobre a qualidade e robustez dos produtos Wharton, muitos em pleno funcionamento até os dias de hoje, ao redor do mundo todo. Wharton concentrou sua atenção nos problemas de abastecimento de água da cidade, familiarizou-se com motores a vapor e bombas mecânicas, e se engajou em experimentos destinados a melhorar essas máquinas. A navegação também o interessou. Em 1840, ele tinha um barco experimental a vapor em operação, que foi bastante bem sucedido. Exceto que, quando o barco foi parado, tornou-se necessário recorrer à bomba manual para manter a caldeira a vapor abastecida com água. Depois de realizar suas experiências de navegação e obter uma patente em 1844, para melhorar o modo de propulsão de barcos de canal, ele voltou sua atenção novamente para as máquinas de bombeamento e aperfeiçoou uma série de invenções entre 1845 e 1855, que o tornou o primeiro proponente e construtor da bomba de vapor direta. A bomba de Wharton incorporou um dos avanços mais engenhosos da engenharia no século XIX. Seu princípio foi amplamente aplicado. Por causa de sua confiabilidade baixo custo operacional, essas bombas foram amplamente utilizadas nos Estados Unidos, posteriormente para obras de água e bombeamento de petróleo através de longas tubulações nos campos de petróleo. Elas ainda são usadas para alimentação de caldeiras, bombeamento de tanques e reatores e para trabalhos de prensas hidráulicas. Ele também concebeu uma série de instrumentos de precisão, bem como máquinas e ferramentas que, por si só, lhe conferiram um lugar de destaque em sua profissão. Além de dirigir sua fábrica de bombas, que empregava mais de 200 homens naquela época, ele foi o fundador da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, atuando como o primeiro vice-presidente da sociedade e foi membro de outras sociedades técnicas. Ernest Werner von Siemens foi um inventor industrial alemão responsável por diversas invenções, tais como o telégrafo de ponteiro, o elevador elétrico, o fotômetro de selênio, o gerador elétrico e o dínamo elétrico de corrente alternada. Foi ainda o construtor das primeiras linhas de telégrafo na Europa e um dos fundadores do conglomerado Siemens. O seu nome, Siemens, símbolo S, é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades que mede a condutância elétrica e a dimitância. O desenvolvimento de usinas a carvão começou com a introdução do primeiro dínamo construído para a geração de energia em 1866 por Werner von Siemens. Em poucos anos, a Siemens em Halsk deixou de ser uma oficina de engenharia de precisão especializada principalmente em telégrafos e passou a figurar entre as maiores empresas de engenharia elétrica do mundo, inclusive com operações internacionais dentro da Europa. Enquanto administrava sua empresa, Siemens se dedicava intensamente às pesquisas científicas. Em 1866, ele deu uma das suas maiores contribuições para a energia elétrica ao descobrir o princípio dínamo elétrico, que abriu caminhos para que a eletricidade pudesse ser usada como uma fonte de energia. Em uma época em que a engenharia elétrica se desenvolvia a todo vapor, as inovações apresentadas por Siemens foram destaque no campo científico, e seu nome logo se tornou sinônimo de tecnologia. Em 1879, ele apresentou em uma feira em Berlim a primeira ferrovia elétrica do mundo, e no mesmo ano foi responsável pela instalação dos primeiros semáforos elétricos na cidade. A máquina a vapor Curls, equipada com válvulas rotativas e contemporização de válvula variável, foi patenteada em 1849, foi inventada e nomeada em homenagem ao engenheiro americano George Henry Curls. Os motores Curls eram geralmente cerca de 30% mais eficientes em termos de combustível do que os motores a vapor convencionais com corte fixo. Na válvula Curls, a abertura e o fechamento são feitos girando cilindros parcialmente ou oco. A válvula Curls foi usada em um conjunto com um mecanismo que permite que o regulador atue no ponto de corte do vapor em trabalho expansível, em vez de atuar diretamente no fluxo de vapor. A válvula Curls também tornou possível operar as válvulas de entrada e saída de forma independente. James Holden funda na Escócia a James Holden Company e inicia o projeto de fornecimento de caldeiras e motores a vapor para a indústria naval. Em 1863, a Holden apresenta um sistema de triagem mecânica de forno que usa um ventilador de fluxo axial acionado por turbina a vapor. A Holden começa a fabricar turbinas a vapor para uso na indústria de geração de energia em 1904. O maior turbo gerador funcionando no Reino Unido, uma unidade de 15 megawatts, é fornecido pela James Holden em 1914. As participações na joint venture Holden-Lugistron são trocadas de James Holden Company e a Lugistron Company assumem o controle total das organizações no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente. Em 1869, M. Skoda adquire a oficina Wadden, que viraria a se tornar a Doçã Skoda Power. Edward Eilis era um empresário que em 1860 comprou uma empresa falida em um leilão que fabricava moinhos. Sob a sua administração, a empresa foi revigorada e começou a produzir motores a vapor e outros equipamentos para moinhos, exatamente no momento que muitas serrarias e moinhas de farinha estavam se convertendo em potências a vapor. Seria só mais tarde, em 1901, como veremos à frente, que Edward Eilis formaria a Alice Chalmers Company, passaria a se destacar como fabricante de turbinas a vapor. Inventada por Lester Allan Pelton, a roda Pelton, uma turbina de impulso de água, foi inventada na década de 1870. A roda Pelton extrai energia do impulso da água em movimento. A Woodward Incorporation foi fundada em 1870 nos Estados Unidos, depois que Amos Woodward inventou e patenteou um regulador de água melhor, mais rápido e mais eficiente. Trinta anos depois, a empresa se expandiu quando seu filho Elmer patenteou o primeiro regulador de compressão mecânica bem-sucedido para turbinas hidráulicas. Em 1933, a Woodward tornou-se mais diversificada, expandindo sua linha de produtos para incluir controles de motor a diesel. O advento dos motores de turbinas a gás para aeronaves e usos industriais ofereceu mais oportunidades para os sistemas de controle de combustível da Woodward. Hoje, quase todas as aeronaves e turbinas usam produtos da Woodward. As peças Woodward foram usadas notavelmente no motor GE da primeira aeronave movida a turbina do Exército dos Estados Unidos. Simon Ingersoll foi um inventor americano que criou a furadeira movida a vapor, que substituiu a furadeira manual e foi um grande avanço nas indústrias de mineração e construção. Ele era agricultor e, nas horas vagas, inventor. Com base em sua furadeira de percursão, em 1871 ele fundou a Ingersoll Rocket Drill Company, uma antecessora da atual Ingersoll Range. Simon Ingersoll mais tarde vendeu suas patentes e morreu indigente em 1894. Na época, a Ingersoll Range aumentou bastante a eficiência das furadeiras. No entanto, apesar dos menores custos com mão de obra, não houve aumento registrado no desemprego. Em vez disso, os trabalhadores da época foram designados para tarefas mais significativas. Solomon Dresser foi um americano que se envolveu em atividades agrícolas até 1865. Tornou-se um inventor de equipamentos para postos de petróleo e gás e mudou-se para Pensilvânia em 1872 para trabalhar na produção de petróleo e gás. Ele foi fundador e presidente da SR Dresser Manufacturing Company. A moderna indústria de serviços elétricos nos Estados Unidos pode ser atribuída à invenção da lâmpada elétrica em 1879 por Thomas Alva Edison. Sempre olhando para o mercado, Thomas Edison percebeu que sua lâmpada não significaria nada, a menos que ele desenvolvesse todo um sistema de energia elétrica que gerasse e distribuísse eletricidade. Os motores a vapor alternativos forneciam a força motriz aos geradores, fornecendo vapor saturado a baixa pressão ou ligeiramente superaquecido para motores a vapor que dirigiam os dínamos de corrente contínua. O desenvolvimento histórico de usinas a carvão que produziram eletricidade de corrente contínua para os lojistas e outras empresas que usavam a iluminação elétrica como uma novidade para atrair clientes. A primeira estação central de geração de eletricidade foi a Peir Street Station, em Nova York. Tinha seis dínamos cada um conectado a um motor a vapor de 50 kW. Esta usina, de referência, começou a fornecer eletricidade a clientes próximos em 1882. O próprio Thomas Edison, com um tom de drama, acendeu a primeira luz no escritório do financiador JP Morgan, em Wall Street, a 800 metros de distância. A Peir Street Station atendeu inicialmente 59 clientes com uma carga de 72 kW, composta por cerca de 1.300 lâmpadas. Essa carga cresceu dez vezes nos três anos seguintes. Depois que a Peir Street Station demonstrou a viabilidade da eletricidade da estação central, a demanda cresceu violentamente. Inicialmente, o sistema de Edison precisava de um grande número de usinas dispersas porque utilizava com anticontínua. E a transmissão não era economicamente viável devido às grandes distâncias. Mas logo após a introdução da energia da estação central, Edison e outros introduziram aparelhos que tornavam a eletricidade mais versátil e valiosa. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Ásia, uma junção de pequenas empresas deu origem à fundação da empresa Xangai Electric na China, em 1880. Como uma série de avanços a partir de 1949 até hoje, incluindo a primeira unidade de geração de energia combustível fóssil de 6.000 MW, o primeiro gerador de turbina gás e refrigeração do mundo, a primeira unidade de geração de energia nuclear de 300 MW na China, o primeiro virabrequim grande para uso em navios da China e as primeiras unidades de geração de energia fóssil ultracríticas de 1.000 MW na China. Laval construiu uma pequena turbina a vapor para demonstrar que tais dispositivos poderiam ser construídos em escala. Em 1890, ele desenvolve uma tubeira para aumentar a velocidade do vapor que entra na turbina. Isto ficou conhecido de fato como tubeira de Laval. As elevadas velocidades de rotação que as turbinas de Laval estavam alcançando exigiu que projetassem também novas evoluções às engrenagens da redução, que ainda hoje estão em uso. De Laval fez também contribuições importantes à indústria leiteira, pecuária de leite, incluindo o primeiro centrifugador e separador de leite, e a antecipada máquina de ordenha, a primeira da qual patenteou em 1894. Osborne Reynolds foi um físico engenheiro britânico. Seus primeiros trabalhos foram em eletricidade e magnetismo. Depois mudou seu interesse para hidráulica e hidrodinâmica. Poucos mencionam a importância da obra de Reynolds para a evolução das turbinas a vapor, mas sua contribuição foi imensa. Após 1873, se concentrou totalmente na hidrodinâmica, tendo estudado as mudanças que um escoamento experimenta quando passa do regime laminar para o regime turbulento. Em 1883, introduziu o mais importante número adimensional na mecânica dos fluidos, hoje conhecido como número de Reynolds. Em 1886, formulou a moderna teoria da lubrificação. Três anos depois, formulou para escoamentos turbulentos a noção de campos médios e flutuantes, dando origem às equações de Reynolds, que hoje sustentam a maior parte dos modelos turbulentos em fluidodinâmica computacional, conhecido como sigla CFD. Suas contribuições foram imensas para a ciência prática da engenharia. Reynolds nunca foi motivado pela ideia de recompensa financeira, e ele provavelmente não recebeu nada por nenhuma de suas invenções que foram comercialmente desenvolvidas e exploradas por outros posteriormente. Por hoje é isso, eu espero que tenha gostado, e eu espero você para continuar essa história no próximo vídeo.